Tá, deixa eu só lembrar aqui o que a gente fez na última live A gente foi lá na casa do Lutia Eu já esqueci pra onde era a casa do velho, acho que era por aqui Ou não, era por aqui Tá, tinha essa casa aqui pra ver Show, aí sim Se pá, eu vou terminar esse game hoje E a gente vai de um paydayzinho, de um forte, de alguma coisa Deixa eu só ver o que tem nessa casa aqui Ah, tentei usar munição pra poder Aqui Firmeza, mano, é nóis Valeu Daqui a pouco eu dou um pulo lá também Deixa eu tirar meu retorno aqui Poxa, o que é que eu fiz? Deixa eu tirar meu retorno Show, vamos que bom Era só isso aqui que tinha naquela casa mesmo A gente vai só dar uma terminada aqui Que tem essa casa antiga do oeste Que aqui dá pra usar a roda de poço também Então, calma, deixa eu só descobrir como a gente vai pra lá Pega... vai pela igreja Tá, tem que voltar lá também na casa da... Da Luísa Que o Joãozinho roda já Vou tirar essa arma, tá? Eu sei que é meio roubado Deixa eu só fazer essa partezinha aqui Daqui a pouco a gente já... Já atiri e fica com uma infinita só, né? Pra não ficar tão roubado Eu não vou tirar todos A gente fica com uma só, tá bom Vamos ali em cima pegar o bobo aí na casa da Luísa É, lá dentro tinha coisa, mas a gente... Pelo menos eu nunca consegui pegar tudo que tem na casa dela Então, vamos voltar Negri a gente pegou tudo? Pegou Pra cá também Agora falta só aqui Aqui Que eu não lembro como a gente chega A gente chega por aqui, ó Tá Como é que vai dar Uhum Onde é que eu tô? Tá legal Vamos pra cá, né? É, a gente vai seguir reto por aqui, ó Acho que é pelo lado de fora, se não me engano É, por aqui mesmo Aqui é save Vamos na casa do Tchê, que é aqui Pra esquerda A chave a gente pegou lá na casa da Beneviento Lá no terreno da Beneviento Aqui Aqui Como a gente já fez a parte da Live Eu vou ruxar, tá? A parte que a gente já fez Eu vou dar uma ruxada Já procurei tudo isso Já fiz tudo isso Merda Vou dar uma ruxada Perdoe aqui, tá? 27,09,17 Tchau, tchau. Tem mais coisa nessa casa Aqui, né Sempre tem mais coisa, mas onde? Beleza, agora a gente precisa ir pra cá, né Tá legal Vamos sair daqui Sobe toda a direita E cai pra primeira direita E cai pra primeira direita Aqui Não 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 Tá Tá ligado É, guys, desculpa aí pelo V-Sync Deve ser alguma coisa a placa de captura E o começo, né Agora a gente vai pra onde? Pra cá Isso daqui Isso daqui fica Como é que acessa isso daqui? Pelo altar Tá legal Então vamos voltar no Meninão lá Não 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 Olha só Não 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 Tem uma passada aqui no duque Ó, vamos vender tudo com a tesoura Você não quer mais? Não, não, ficarei feliz em comprar de você A arma, a gente vai ficar só com uma, tá? Na verdade, vou tirar esta, vou ficar com essa Essa sai, essa fica, essa fica, essa fica Pode comprar a arma de volta se quiser Avise-me se encontrar alguma coisa de valor Ah, sim, sim Dê uma olhada no meu novo estoque Deixa eu deixar um pouco de comida com ele Pra desocupar um pouco nosso espaço Dá pra tirar depois, tá, gente? É só pra liberar espaço do inventário Vou acertar Tchau. Pronto, tudo que é munição e tudo que é explosivo tá junto. Isso daqui vem pra este atalho e esse aqui vem pra este atalho. Fique à vontade para examinar as mercadorias. É tudo um investimento, Ethan. Isso eu quero. Sim, entendo o seu interesse nesse aqui. Isso eu quero. Também. O que é que eu tenho aqui pra 1911, tá? Espero que isso lhe seja útil. O que é problema, hein? Até a próxima. Como dizer. Eu tenho mais dinheiro. Pra melhorar um pouco essa arma aqui, ó. Acho que ela vai dar pra pôr no máximo que tá liberada agora. Toda modificação pode ser feita num instante. Talvez até todas dê. Se bem que eu acho uma outra esculpeita lá depois, né? Tá, não vou equipar mais não. Isso daqui eu vou pôr até o final. Foi um prazer. Foi um prazer. Um momento, por favor. Comigo. Comigo. Até a próxima. Puts, não. Benevienta, só pra pegar o tesouro. Eu precisei armar bastante a gente porque vai prisar. Comigo. Associação. Como. Bem, não. Não. Escolação. Ai. Agora, a gente desapareceu. Quem? Pai, não é pra aqui não, pra onde é que eu tô indo? Vai pra direita, tá Esquerda, no caso, eu fui pra direita Bichão não, bichão não Essa cara a gente viu? Viu, vem pra cá mesmo É, por que é que eu tô indo, velho? Olha a janela, é lá da casa Perdido Se não é por aqui, por onde é que é? Ah, tá Aqui mesmo Caso tá pegado, pega também Show Aqui eu já vi o que acontece, tá Então a gente precisa ficar nos esquemas porque o bicho é forte Ok 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 Sfd caindo e voltando oi, 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 oi oi, oi, oi oi, 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 oi A CIDADE NO BRASIL 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 COMPUPRE COMPLEINE 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 O panelists A gente vai usar isso daqui pra matar o bicho, não perder muito tempo não. Só preciso saber onde ali tá. Tá aqui né, na minha esquerda. Ah, cadê ele? Tá ali, dá pra gente ir embora, pra lá à direita. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Porquinho, porquinho, porquinho. Vou colocar no lugar da... Tá, a bola é aqui. Vou voltar aqui depois né. E aqui a gente não viu nessa live, mas já viu que não dá pra ir por aqui por enquanto. Aqui é um ponto de save. Vou fazer e vou salvar o que tinha feito da outra live. O que eu fiz lá embaixo, separar de tudo. Aqui. Show. Tem aqui, não tem não? E cara. A gente já matou isso. Vou dar Luzzi. O porco da casa da Luzzi, se não me engano. Não, não, não. Então, o tesouro aqui, ó. Tá, pra cá não é, tá trancado. Esse pedacinho que a gente jogou na outra live, eu já expliquei que a gente vai ruxar, né? Então, vamos que vamos. Na verdade, eu tô a finzaço de fazer esse final do jogo todo ruxado. E aí, o que vocês acham? Mãe Miranda, por você eu faço qualquer coisa. Vou só pegar uma coisinha. Pera, pera, pera! O que vai fazer com a filha especial da mãe? Não é dela. Ah, você tem algo a dizer? Como assim, filha especial da mãe? A mãe quer a neném dela de volta. Não me engana. Pera, pera, pera! Por favor, se você levar, os outros vão rir de mim. Mas eu, eu me saí melhor que eles. Não com isso. Espera, só um pouquinho. Por, por favor. Qual é a graça? Você é burro. Fala demais. Já era. Eu bloqueei a passagem. O que você... Gente, eu vou travar o game... Um 60, porque eu quero ver se para... Essa... Ixi. Porque está quebrando um pouco os FPS no... Na live. Será que a travada em 60 fica melhor? Não. Continua quebrando. Então, eu vou voltar mesmo para 60 e... Brawl. Será que dá a volta completa? Ela está em 60 agora. Como é que é isso? Bom, se eu travei em 60, a gente pode aumentar, né? Opa. A definição não dá para aumentar aqui. HD, 60. Taxa de quadros travado, 60. Asconeização vertical, certo. Não sei o que isso faz. Ok, qualidade da imagem. O 1 está ok. Ligado. Hum, tirar isso aqui. Calibrado. Aumentar um pouco a textura. Uh, dá para pôr o ray tracing? Eu habilitei o ray tracing? Cadê? Cadê? Não vai embora. É, cai um pouquinho de 60, mas... Não vai embora. É, cai um pouquinho de 60, mas... É o de 60 e eu não tô achando que tá tão mais bonito não, vamo ver Ah não, tem diferença sim, mas vamo jogar assim mesmo, aliviar um pouco minha placa de vídeo Puta, tem que pegar a chave, que é verdade A gente pode, então vamo usar Eu tô mudando pra minha granela? Não tô mudando roubado, vou atirar no meu pé Ó, eu sei que aqui já tem uma galera, então já vamo chegar na brincadeira Brincadeira sadia Cadê? 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 Eu sei que tem mais Eu acho que tem que pegar esse daqui, aí eles dropam Aí, dropar Ihhh, ele é mais forte compensado Come on Ok Ok Como eu disse, a gente vai dar uma ruxada, então eu não vou ficar perdendo tempo com esses caras não Vou ruxar porque já era pra tá terminado esse game, mas por problemas técnicos não terminamos Então vamo botar para rodar Deixa eu só ver como fica essa parte aqui com o ray tracing que eu fiquei curioso Tá, tá bonito É, não fica tão diferente não Deixa eu só testar uma última coisa Que eu acho que a minha Que eu acho que a minha Placa de captura tá mandando só 30 Não Talvez, mas vamo Mantei 60 vezes dá pra deixar o ray tracing ligado Se dropar muito eu tiro Eu acho que eu nunca joguei nada pro ray tracing Quer dizer, já joguei mas não full né Tchau 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 Tem mais coisas pra explorar aqui Tem mais Ai que susto inferno Bicho safado Batei nas costas Tá, isso daqui a gente já viu A chave tava lá dentro, a gente já sabia onde tava Então a gente já foi É aquele baú ali que eu não sei chegar nele Mas não é baú de tesouro, então vamos embora É, o RTX tá aqui bonito, hein, gente Não é por nada não, mas tá bonito O que foi isso? FPS deu uma chorada Continua o nosso caminho Tem peixe por aqui, tá? Então por isso que eu tô prendo esse caminho Tem peixe no... Tem peixe na água Vai pescar com granadeira Deve ser que eu não acertei um peixe Cadê? Tem mais um, ah tá aqui Show Só esses dois Deve ter algum tesouro pra aqui, mas Vamos embora Que merda é essa? Um local de pesquisa ou o que? Que porra tão fazendo aqui? Não levanta, porra Ethan É surpreendente que tenha chegado até aqui Esse Chris ficou muito da hora Seria uma pena se algo te acontecesse agora Tá, Chris, por que não? Você matou a Mia Me mata e termina o serviço Capitão, tem umas leituras de movimento por aqui Melhor a gente ir De que tempo? O que é? Não sei, mas acho que ficamos aqui demais E a Miranda percebeu Ei, você disse Miranda? Vocês estão envolvidos? Não se mete, Ethan Você não sabe da metade E a análise da amostra? Com certeza é relacionada ao mofo Lá vem o bichão A única coisa que tá quebrando um pouco Que tá me incomodando É esse V5 que tá dando na live Tá, mas não é tanto assim Então vamos embora Olha aí, Monroe Merda, pra trás Deixa o feio, velho Você A saída está lagada Você já era Não tô com tempo pra isso E talvez é o que tenha ficado mais feio, né? Pelo menos até agora A Miranda Tá preparando A cerimônia A Miranda te mandou pra me atrasar? Você é patético Não seja cruel Não é justo Eu devia estar com ela Não você Do que você tá falando? Qual o seu problema, porra? Eu Não vou aguentar Mais Ai meu Deus Ai mãe Por que Até agora eu não vi tanta diferença Do RTX ligado Mas a gente tá sentindo diferença No RTX Péss, hein? Tá dando um plano de C100 A gente não tá nem jogando no Ultra Tá jogando no ponto Pô, Deus, só Tá jogando no alto Bem alto Mas não tá no Ultra, né? Quer ver? Vamos testar na prática Deixa eu destravar esses FPS Vamos lá Jogar a taxa de atualização lá pra 144 100, 120, 144 Show Taxa de atualização já tá na do monitor Agora deixa eu só destravar os FPS Vou jogar lá pra variável mesmo É Porque, por exemplo Ó Tá com o RTX Tá, o flex da água tá ok A textura desse jogo é bem bonita Mas é isso que a gente tá olhando Cadê o sol? Não tem sol 60 FPS com o RTX ligado Exibição Praçado de raios Desligamos Meu Foi pra 120 FPS O RTX Ah, para E tem tanta diferença? Dá pra ver um pouco Mas ó Ainda vejo o reflexo na água É Não É, eu sei que ele não faz a geração da luz Mas Não tem tanta luz É, que eu não sei como Ele pode se comportar com o objeto individual, né Mas Que aqui não tem tanta luz assim Pra ele tá derrubando tanto meus FPS Por exemplo Agora, olhando pro céu Tá travado em 144 Sendo que com o RTX ligado Tava 50 50 e pouquinho E eu não vi tanta diferença Vou Tem ambiente que vai tá bem fechado ainda Bastante mármore na parede Bastante coisa que reflete E vamos ver Eu sei que eu tenho que ir pra lá Então deixa eu já juros todos Chega lá não, né Não, tem parede invisível aqui Ah, se não chega sim Isso daqui é um pulo do gato pra quem já jogou Porque vai ser importante essa parte baixa depois O que eu faço? E quebra de quadros Ele disse que a saída tá alagada Eu vi ele explicando sobre o DLSS Alguma coisa assim Mas não entendi muito bem também não Eu vou olhar direito isso do RTX Tá, liga a energia do botão da cruz Opa Comprar a guarita no reservatório Chuva forte pode encarretar danos à vida aquática local Recomendo-se drenar todo o excesso de água da seguinte maneira Mou os moinhos com uma manivela Para mandar a eletricidade à guarita Puxa a alavanca na guarita Para abrir o portão da Ecusa Fraca a gente vai Deixa eu só ver se o Naturalmente Olha o nome dele Se o gordinho Duque Se o duque tem a Tem coisa nova Ah, mais fraca que a minha Mas aqui é pra minha Mas eu vou pegar outro esculpeto depois Olha o sabre de luz aqui Não sei se vocês viram Sentir fome É estar vivo Comprei em nome da nossa relação Mal posso esperar para ver os frutos Hoje foi exploração Olha o que eu não usei esse bagulho até agora Pousei Acho que eu devo ter usado Realmente agora ferrou Preciso colocar isso aqui Tenho quantos? Seis Sete Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Tá Já sei o que eu vou fazer Em pé ou deitado? Deitado E aí pelo menos eu posso Empilhar três Vai ficar faltando um Mas a gente bota alguma outra coisa Bota um pedaço de carne ali Não, não dá pra fazer outro Dá A gente vai colocar esse outro Nesse espaço As munições Deixar tudo Junta Explosivo Faca Gasol Vou deixar aqui E as carnes eu já vou voltar e deixar com o Duke Pra não ficar ocupando espaço no inventário Aí E aí Como é que você tá, mano? Nem me fala Procurando por algo em particular? Vai fazer parar o game pra ir atender alguma coisa Asegurar mercadorias é mais importante que tudo Tudo mesmo, amigo Caramba, tem quatro carnes, meu irmão Prossiga Aves Onde é que eu coloquei as aves? Tio, já dá pra fazer o prato Aves, tá aqui, ó Ah, não dá pra girar Não brinca Ah, não dá pra tirar Que merda Achei que tava